Olá, no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Hoje em Mogi das Cruzes, São Paulo, o presidente Michel Temer entregou moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A repórter Paola de Horta está no Palácio do Planalto e tem mais informações para a gente ao vivo. Paola, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos. Olha, Jaime, foram entregues 420 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Os apartamentos dos residenciais Itapeti e IP vão beneficiar cerca de 1.700 pessoas. Cada um desses apartamentos tem cerca de 50 metros quadrados e é avaliado em 88 mil reais. O investimento todo desses residenciais foi de cerca de 110 milhões do governo federal. Nessa ocasião, o presidente Michel Temer lembrou que cerca de 170 mil pessoas já foram beneficiadas com o programa desde maio desse ano. O presidente Michel Temer também lembrou e voltou a falar sobre a renegociação da dívida dos estados com a União. Nós aprovamos na Câmara Federal, em caráter definitivo, um projeto que fez a repactuação das dívidas dos estados com a União Federal. E lá, como vocês sabem que há estados em grandes dificuldades, pelo menos três deles, estabeleceu-se uma coisa que nós também criamos, que é a chamada recuperação fiscal. E essa recuperação fiscal significa que os estados em grandes dificuldades poderão pleiteá-la à União Federal e a União Federal defere ou indefere. E deferirá, ou seja, acolherá o requerimento se forem cumpridas determinadas condições. Porque quando o estado está em grandes dificuldades, é preciso que o estado também, não é o caso de São Paulo, mas que o estado também faça as suas limitações. Porque senão, o estado não consegue sair da crise. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu jornalistas para um café da manhã nesta quarta-feira. Ele fez um balanço das ações do governo e apresentou perspectivas do setor econômico para o ano que vem. Entre outros assuntos, o ministro falou sobre a aprovação ontem, pelos deputados, do projeto de renegociação da dívida dos estados. Meirelles disse que as contrapartidas derrubadas pela Câmara serão mantidas pelo Ministério da Fazenda nas negociações individuais com os estados que pedirem ajuda financeira. Meirelles afirmou também que os que não cumprirem as condições serão excluídos desse programa de renegociação. O ajuste fiscal é uma condição essencial. Isto é, os estados, para poderem, de fato, entrar num plano de recuperação, precisam, de fato, de apresentar as condições que deverão seguir para isso. As condições deverão ser viáveis, analisadas e aprovadas pelo governo. E, certamente, se não cumprir, serão excluídos com todas as penalidades previstas do plano de recuperação. A prévia da inflação em dezembro recuou e ficou em 0,19%. É a menor taxa para o mês desde 1998, segundo o IBGE. Em novembro, o índice havia ficado em 0,26%. Com esse resultado, o índice fechou o ano em 6,58%. Os Jogos Olímpicos foram mais do que o maior evento esportivo já sediado pelo Brasil. Para muita gente, eles foram também a oportunidade de capacitação e inserção no mercado de trabalho. 400 jovens que trabalharam durante os Jogos participaram, nesta terça-feira, de uma formatura no Rio de Janeiro. Para esses jovens que trabalharam em um dos maiores eventos esportivos já ocorridos no Brasil, a oportunidade foi mais que ganhar experiência. Jean Carlos, que o diga, ele participou do projeto Jovem Aprendiz de Desporto. A prática do curso foi durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. E agora recebeu o diploma de técnico na área do esporte. A importância de ter participado desse projeto, para mim, foi enorme, porque, assim, essa foi a minha primeira experiência de emprego e, com certeza, foi o emprego dos sonhos de muitas pessoas no mundo inteiro, entende? Com certeza, é como um sonho sendo realizado. No total, 378 jovens passaram pela mesma experiência de Jean Carlos. O grupo foi contratado recebendo salário e passou cerca de 400 horas focado entre a teoria e a prática desportiva. O programa teve 1.500 inscritos e 450 jovens foram selecionados. O objetivo foi criar mecanismos para a geração de empregos. Eu acho importante o governo estar incluindo a gente, para poder ter incluído a gente para trabalhar com as Olimpíadas. E eu acho que só tem a somar. Agora é aproveitar a experiência que eu tive na Rio 2016 e levá-la daqui para frente. Com o diploma na mão, todos agora são capacitados como auxiliares na organização de eventos esportivos. Então, que venham novas oportunidades. Agora no mercado de trabalho eu vou ter uma experiência de grande nível e grande qualificação. Porque trabalhar nas Olimpíadas não é para qualquer um. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.